Olá, tudo bem? Minolamente, o filme passando a sessão natal de E. O Sol Também é uma Estrela, um filme de romance e drama. O Sol Também é uma Estrela é basado no romance para jovens adultos do mesmo nome de Nicholas Young. Bom, Natasha e sua família têm menos de 24 horas antes de serem deportadas de Nova York para Jamaica. Complicações adicionais logo surgem quando Natasha conhece e se apaixona por Daniel, filho de imigrantes coreanos. O Sol Também é uma Estrela é um filme que custou R$ 9 milhões para ser feito. O filme recada nas bilheterias no cinema R$ 6 milhões e R$ 800 mil. O Sol Também é uma Estrela, o filme tem uma crítica de 52% no site Rota Matóis. Acho que acho que é 52% de crítica. O Sol Também é uma Estrela é um filme de romance com drama que passa na sessão da tarde. Se você curte a sua notícia, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau! E aí 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 Oi amor, ouvo, vou chamar meu irmão o seno a nós e um filme na TV. E aí 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 E aí